Olá meu amado, minha amada, hoje é dia 23 de maio e que alegria ter você aqui conosco nesta nossa caminhada, nesta nossa partilha da palavra do Senhor que é o Evangelho. E o Evangelho nos ensina tanto, a gente só precisa estar atentos e ouvir o que Deus tem a nos dizer. Mas não pode só entrar por aqui e sair por aqui, a gente tem que colocar aqui, tem que fazer, colocar na prática aquilo que o Evangelho nos diz. Hoje é terça-feira, dia 23 de maio, terça-feira da sétima semana da Páscoa. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está em São João, capítulo 17, os versículos do 1 ao 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. E porque lhe deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra, e levei a termo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que tu me deste do meio do mundo. Eram teus, e tu os confiaste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora, eles sabem que tudo quanto me deste, vem de ti. Pois, dei-lhes as palavras que tu me deste, e eles as acolheram. E reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti, e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles, não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu, e eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que lindo esse evangelho, né? O que é a vida eterna? A vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Tudo está resumindo aqui, gente. O evangelho, o resumo desse evangelho, está nestas palavras, né? Que eles conheçam o Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, o Filho unigênito, que foi enviado a nós. Esta é a vida eterna. Jesus veio para nos dar esta vida eterna. Para nos dar o acesso a esta vida eterna. E este acesso nos é permitido quando nós abrimos o nosso coração para Deus. Quando nós admitimos que Deus é o Deus único e verdadeiro, e que Jesus Cristo é o seu Filho unigênito enviado para nós. Essa é a vida verdadeira. Esse é o caminho. E se você quer ter a vida eterna, coloque Deus como centro da tua alma, como centro do teu coração. Como diz a música de Frei Gilson. Tu és o centro da minha vida. Que Deus seja o centro da minha vida. Quando eu admito, quando eu assumo Deus como centro, Deus é o Deus da minha vida. E isso já é caminho para a vida eterna. E Jesus Cristo, o seu Filho, que foi enviado ao mundo para nos salvar, seja o Senhor da minha vida. Que nós possamos, então, guardar estas palavras para nós. A vida eterna é isso. Que nós acreditemos, que eu acredite no Deus único e verdadeiro e no seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E não só que eu creia nele, mas que ele seja, na realidade da minha vida, o centro. Que eu ame a ele sobre todas as coisas. E que eu siga os seus ensinamentos. Que Deus te abençoe. Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.